Então, a penúltima propriedade da variância condicional que a gente vai ver também é muito ligada com outra que a gente viu em probabilidade 1. E a gente pode ver aqui que se a gente tiver duas variáveis aleatórias, x1 e x2, que são independentes da do y, então a variância de x1 mais x2 da do y vai ser igual à variância de x1 da do y mais a variância de x2 da do y. Então, no caso especial em que as variáveis são independentes, então é como se a gente pudesse comutar a soma com a variância. Que nem a gente faz com a esperança. Mas lembra que na esperança, como ela é um operador linear, a gente sempre pode computar a esperança com a soma, mas aqui nesse lema, só quando x1 e x2 são independentes, que a gente pode trocar a soma com a variância. E a gente vai ver que, em alguns casos, a gente consegue até generalizar esse lema um pouco mais, mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas por hora, esse lema só nos garante isso, que se os x1 e x2 são independentes, daí a gente pode comutar a soma com a variância. Ele não garante essa comutação em nenhum caso a mais. E basicamente a gente prova esse lema usando uma propriedade que a gente viu anteriormente, para a esperança, que se x1 e x2 são independentes da do y, então a esperança de x1 vezes x2 da do y vai ser a esperança de x1 da do y vezes a esperança de x2 da do y. E eu vou deixar para vocês demonstrarem esse lema. E se vocês ficarem com dúvidas, a gente pode responder elas no atendimento. E vocês também podem ver algumas dicas nas notas de aula que também provam esse lema. Então, isso posto, a gente pode ir agora para a última propriedade da variância que a gente vai falar, que é uma das propriedades talvez mais intrigantes da variância condicional. E ela fala que a variância de x pode ser escrita em termos da variância condicional e da esperança condicional. Então, a variância de x marginal é a variância da esperança de x da do y mais a esperança da variância de x da do y. Então, lembra que para a esperança, a gente tinha a lei da esperança total, que a esperança de x era a esperança da esperança de x da do y. A gente poderia querer que a lei da variância total fosse dessa forma. A gente poderia imaginar que a variância de x é, sei lá, a variância da esperança de x da do y. Mas ela não é tão simples assim. Ela tem esses dois termos. E muitas vezes as pessoas ficam confusas com isso. Mas por que ela se decompõe dessa forma? Basicamente, quando a gente aprende o valor de y, a gente, em geral, está aprendendo alguma coisa sobre o x, se o x e o y são dependentes. Então, quando a gente calcula a variância de x da do y, a variância de x depois que se aprendeu alguma coisa sobre x por meio do y, o x vai estar menos disperso do que antes, quando você não sabia nada sobre o y. Então, se a gente só calcula a esperança da variância de x da do y, que é esse segundo termo aqui que a gente tem do lado direito, ele vai ser menor do que a variância marginal do x. Porque enquanto do lado esquerdo a gente tem aquilo que a nossa variabilidade por x antes de aprender nada, do lado mais direito aqui a gente tem a esperança da variabilidade por x depois que a gente aprendeu o valor do y, que vai ser, em geral, menor do que a variância marginal do x. Então, para a gente ter a variância marginal do x, a gente precisa completar esse lado direito com a variabilidade da esperança de x da do y. Então, a esperança de x da do y é o valor típico para x depois que a gente aprende o y, e dependendo de qual valor do y, esse valor típico para x varia. Então, no final, a gente toma a variabilidade desse valor da esperança de x da do y, e isso vai completar a variância de x aqui. E essa propriedade, ela é extremamente útil para calcular várias propriedades. A gente tem a demonstração dela nas notas de aula, que eu vou deixar como uma tarefa para vocês acompanharem a demonstração e verem se vocês entendem ela. E vale a pena a gente aplicar em um exercício essa propriedade para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos para a lousa para a gente ver como a gente usaria essa propriedade. Um exercício que a gente já fez muitas vezes é que a gente tem que x da do y é uma Bernoulli y e y é uma beta ab. A gente poderia, por exemplo, querer saber qual é a variância de x. Para a gente poder calcular a variância de x, a gente teria que saber diretamente, a gente teria que achar a densidade marginal do x, o que a gente não quer fazer aqui. Então, ao invés de fazer isso, a gente poderia ir direto pela lei da variância total. isso aqui vai ser a variância da esperança de x da do y mais a esperança da variância de x da do y. E bem, o que a gente tem aqui? A gente tem que a variância... O que é a esperança de x da do y? É a esperança de uma Bernoulli, depois que a gente aprende o y, o x é uma Bernoulli y e a esperança de uma Bernoulli y é simplesmente y. E daí mais, a esperança... E o que a gente tem aqui na nossa esperança? A gente tem a esperança da variância de x da do y. Dado y, o x é uma Bernoulli y e a variância de uma Bernoulli y é y 1 menos y. E daí bem, a gente sabe que a esperança... A variância de y é a esperança de y² menos a esperança de y². e daí aqui a gente tem mais a esperança de y menos a esperança de y², que vai cortar aqui. E daí aqui no final a gente tem a esperança de y 1 menos a esperança de y e daí a esperança de y, isso é uma beta a b, a esperança de y é a sobre a mais b, que a gente viu em probabilidade 1, né? E vocês podem checar na tabela de distribuições. Então isso aqui vai dar a sobre a mais b e daí 1 menos a sobre a mais b vai dar b sobre a mais b. Então aqui a gente vai ter b sobre a mais b, que a gente pode escrever simplificadamente como a b sobre a mais b ao quadrado. E com isso a gente completa a variância do x. Uma outra forma que a gente poderia fazer é tentar descobrir qual é a distribuição marginal do x. E para isso, lembra que para a gente calcular a probabilidade de x é igual a 1, isso aqui ia envolver para a gente calcular a integral do f do xy um y de menos infinito até mais infinito de y, né? Que é a lei da probabilidade total. E daí a gente teria, então, que calcular essa integral aqui. E nota que aqui a gente não teve que fazer nenhuma integral, a gente só usou várias propriedades que a gente já conhecia das distribuições envolvidas. Enquanto que aqui a gente teria que resolver uma integral, seria uma coisa um pouco mais complicada. E é um bom exercício para vocês resolverem essa integral e realmente ver que é muito mais simples aplicar a lei da variância total. E por isso que ela é tão útil. Então eu vou deixar vocês completarem isso aqui e realmente verem que o caminho que a gente fez em aula agora usando a lei da variância total é muito mais fácil. E com isso a gente pode no próximo vídeo discutir alguns exercícios de revisão para a gente treinar esses conceitos da matriz de variância e covariância. E aí tchau, tchau, tchau.